O que é a Prefeitura de Uberaba? O anúncio em tempo real da chancela do Geobar que Uberaba pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco! Vai aplaudir aí! Estou falando meio rápido, eu estou aqui com a interna de livros porque ela tem que me acompanhar, né? E formamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo no canal do Youtube da TV Uberaba Online. Obrigado por esse trabalho maravilhoso. Dentro de alguns minutos o anúncio será transmitido ao vivo, em tempo real, direto de Paris. Daqui a pouquinho. Bem, senhoras e senhores, vamos compor o nosso dispositivo. Convidando primeiramente o vice-governador do Estado de Minas Gerais, professor Matheus, acompanhado da presidente da Uvalem Prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, e no presidente da Câmara de Uberaba, vereador Fernando Henrique. O deputado federal Zé Silva, por gentileza, aqui na frente. Convidamos o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, senhor Leônidas de Oliveira. Convidamos a reitora da signatária, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, FPM, doutora Marinalba Vieira Barbosa. Convidamos o deputado estadual Zé Laviola. O gerente do Departamento Regional do Centro-Oeste, da Vila Anciadora de Estudos e Projetos, a FINEB, o senhor Watson Nateriel Ribeiro, representando a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Convidamos o presidente da signatária, a Associação Brasileira dos Criadores de Zé Boa ABCZ, senhor Gabriel Garcia Cid. O presidente da signatária do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do SEBRAE em Minas Gerais, senhor Marcelo de Souza e Silva. Convidamos à frente o presidente da CODAO e secretário municipal interino de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, senhor Rui Ramos. Convidamos à frente o presidente da Curação Cultural de Umeraba, senhor Cássio Facuri. Convidamos à frente o presidente da Associação Geoparque Umeraba, senhora Paula Cucinato. Convidamos o geólogo do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, da Universidade do Triângulo Mineiro FPM, professor Luiz Carlos Portes Ibeiro. O professor é um dos idealizadores do projeto aspirante Geoparque Umeraba com os nossos agradecimentos. Bem, senhoras e senhores, sentados nas primeiras fileiras com extensão do nosso dispositivo, nós destacamos as presenças do comandante da 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Ralf Veiga de Oliveira. A comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar, tenente-coronel BN, Ana Paula Borges. O juiz diretor do Fórum Belo Viana da Comarca de Umeraba, doutor Fabiano Garcia Fernandes. A coordenadora-geral de Educação Científica, senhora Cláudia Ferreira da Maia Viana, representando o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Inácio Arruda. O subsecretário de Estado de Turismo, senhor Sérgio de Paula e Silva Júnior. Os prefeitos, Luizinho do Doca, da cidade de Veríssimo. O senhor Rafael, prefeito de Pedrinova. Senhores vereadores, Luciene Faquirelli, Almir Silva, Rogério, Cabo Diego Famiano, Cleomar Marbelinho, Baltazar da Farmácia, vereador Samuel Pereira e vereador Marcial. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.